Caminhos de Minas, um oferecimento, Laticínios Vimilk. A Vimilk leva até sua mesa tradição e qualidade, preparado com todo carinho para você. São doces, iogurtes, queijos, requeijões e manteiga. Uma grande variedade de produtos com sabores incomparáveis, garantido por quem mais entende do assunto. Experimente Vimilk, muito mais sabor em sua mesa. Hoje o nosso passeio é na cidade de Brasópolis. Ela que no dia 16 de setembro completou 122 anos e viemos conferir esta mega festa. Fomos bater um papo com o prefeito Carlos, que nos contou sobre a festa e trouxeram a banda Ira e o Só para Contrariar. Fomos visitar também a pousada Vidinha Bela, o sítio Seu Bento. Falamos de queijo e fizemos um tour pela cidade. Então não saia daí que você vai acompanhar o nosso passeio por Brasópolis. Como um programa mineiro, não podia faltar queijo. Estamos no Laticínio Mangueiras. Estou com seus proprietários, o Júnior e a Priscila. E eu quero conhecer um pouco da história do Laticínio Júnior. Fui convidado a fazer um curso do SENAR, de derivados do leite. Isso foi em 2004. Já fazem 19 anos. Aí eu fiz o curso e logo após o curso deu a ideia de começar o Laticínio. E comecei devagar, fazendo um queijo na panela. E fui indo, fui aumentando, fui crescendo devagarzinho, já faz 19 anos. E o pessoal foi aceitando muito o queijo da gente, foi gostando. No começo não foi nada fácil, porque é difícil. A gente não tinha o maquinário que tem hoje, era tudo o processo manual. Minha mãe no começo me ajudou muito, fazendo os nozinhos, dando nó nos nozinhos lá. E foi muito... Até hoje a gente batalha muito, mas o começo foi mais difícil ainda, entendeu? E foram abrindo as portas e a gente foi aumentando devagarzinho. Comprando maquinário e investindo na fábrica, investindo nos animais, investindo em infraestrutura para tirar leite. Você vê, hoje a gente preza muito o conforto dos animais. E veio aumentando devagar e eu, há 19 anos atrás, com a ajuda também da minha esposa, me ajudou muito. A parte financeira, a parte da papelada, ela me ajuda, ela corre atrás, ela faz tudo para mim. As crianças também, meus filhos também, hoje estão junto com a gente aí. E foi assim, isso chegou até onde chegou hoje, entendeu? E vamos falar um pouquinho da produção, porque você falou que você tem um queijo aqui que é especial para pizzas. Isso, isso. A mussarela minha hoje é muito aceita pelas pizzarias, entendeu? Levo muito para Itajubá, para a região aqui. E até a gente brinca que as melhores pizzas são feitas na mussarela da gente, entendeu? E é isso, aí a gente trabalha com a mussarela, faz a manteiga, faz o nozinho, que até teve um concurso, os dias atrás, no Brasópolis, o queijo nosso ganhou o primeiro lugar no concurso, o nozinho. E faz o provolone, mas o carro-chefe é a mussarela. Nós necessitamos também o laboratório, vocês têm um controle de qualidade rigoroso. Isso, o leite chega antes de ser descarregado, né? Chega só por caminhão-tanque, antes de ser descarregado, ele passa pelo controle de qualidade para depois ser descarregado para vir a gente trabalhar com ele. Júnior, fala um pouquinho agora sobre o prêmio que vocês ganharam. Teve uma exposição aqui em Brasópolis, aí juntaram os laticínios da região para concorrer a esse prêmio. Foi dois tipos de categoria. Categoria queijaria, que o pessoal levou queijo Minas frescal, e categoria laticínios. Aí os laticínios entrou com um nozinho, entendeu? E foram o pessoal, vários jurados que decidiram pelo cheiro, sabor, textura, e a gente ganhou em primeiro lugar. Ô Júnior, e o laticínio, só o seu leite das vacas aqui dá conta, ou você tem que pegar de outros fornecedores? Não, a gente tem também mais fornecedores, parceiros da gente, que fornecem leite para a gente. Fugiu de sua mãe? Minha mãe, meu irmão, dentre outros produtores também que a gente só tem a agradecer pelo companheirismo e pelo tempo que está junto com a gente, entendeu? Pela parceria. Pela parceria de tempos, né? E hoje a gente produz aqui em torno de 2 mil litros de água, e o laticínio está trabalhando na faixa de uns 9 mil litros por dia. Bastante. Então, 7 mil litros vem de fornecedor parceiro da gente. E já deu para ver que o laticínio vai por longos anos ainda, outras gerações, porque você já tem os seus sucessores, né? Então, até eu, na verdade, meu pai não começou mexendo com o laticínio, foi eu que comecei. Mas esse amor pelas acas já vem herdado do meu pai, entendeu? E a gente tenta passar isso para as crianças. E eu acho que eles adoram, né? Adoram estar aqui, adoram estar junto. Adoram tratar os buzerrinhos, e são preocupados. Chegam em casa e perguntam para a gente, pai, não tem vaca doente hoje? Olha só. Eles ficam preocupados com a saúde dos animais, entendeu? Eles estão muito preocupados com isso. Então, se Deus quiser, eles vão dar continuidade para o nosso trabalho, né? A esperança é essa. Sim, mesmo porque eles estão em um ambiente e vão crescer assim, né? Então. E meus parabéns, Júnior e Priscila, pelos queijos de vocês, que são deliciosos. E também por esse respeito que vocês têm pelos animais. Música Agora o nosso bate-papo é com o chefe da Casa de Brasópolis. Eu estou com o prefeito Carlos, que vai falar para a gente um pouco do clima de festividade que teve na cidade quando o Brasópolis, no dia 16 de setembro, completou 122 anos. Pois é. Boa tarde. É um prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso. Nós estamos comemorando, comemoramos esse final de semana passado, agora, 122 anos de emancipação política. É uma cidade de 14 mil e poucos habitantes. Temos as tradições. Nós tivemos o privilégio de termos, como filho da nossa terra, um presidente da República, o presidente de Vícius Alvarez. Tivemos esse final de semana duas bandas muito importantes, que é o Ira, Rock, da década de 80, que as pessoas viviam muito aquele tempo. No meu tempo, no nosso tempo. E só para contrariar, tem uma banda também muito importante, tem umas músicas muito boas. E nós temos o que é mais importante para nós, que é o sétimo ano que nós estamos fazendo, é que nós criamos um nome específico para a cidade, uma identidade para a cidade. Que se chama Aromeu e Julieta. Por que Aromeu e Julieta? Porque nós temos aqui em Brasobras uma fábrica de doce há mais de 60 anos, muito tradicional. E temos uma bacia leteira muito grande, uma produção de queijo muito grande na cidade. Em torno de mais ou menos de 15 a 16 laticínios, entre grande, médio e pequeno porte. E nós produzimos aqui muito queijo. E esses queijos, nós produzimos aqui, eles tinham que ser divulgados de alguma forma. Então, nós estamos fazendo, desde 2017, todos os anos, a quantidade de anos que a cidade faz, nós fazemos tantos quilos de queijo, tantos quilos de marmelada. Esse ano, nós estamos fazendo 122 quilos de queijo e 122 quilos de marmelada, que aí é a junção dos dois da Aromeu e Julieta. Então, já virou uma tradição na cidade. É um evento muito divulgado, bem muita gente. E nós temos aqui também um distrito, um distrito luminoso, que é onde passa o Caminho da Fé. É onde ele tem um percurso dele, que vem lá de perto, que vem lá de perto, que vem lá de perto, sertãozinho, Águas da Prata e vem, vai lá na Praça do Norte, que é o lugar mais bonito. É o oás do Caminho da Fé. É a Serra do Quilombo, que a gente chama. E muito obrigada pela sua participação no programa Caminhos de Minas e parabéns para essa linda festa. Eu que agradeço, mais uma vez, por terem vindo aqui prestigiar a nossa festa e divulgar a nossa festa, porque eu acho que isso aí, vocês têm todo esse caminho, têm essa facilidade de levar a todos os cantos de Minas e do Brasil o que é de melhor, o que nós temos de melhor em Minas. Então, isso para nós é muito gratificante. E sempre que vocês puderem vir, eles são sempre recebidos. E é muito bom para a nossa cidade termos essa projeção a nível nacional e a nível mais ainda do estado de Minas Gerais, que é um estado que eu amo. E depois de andar bastante para conhecer um pouco da cidade de Ibrasópolis, bateu a fome? Um bom local para fazer as suas refeições é no restaurante Lúcius, bem na Igreja Matriz, na Praça da Cidade, bem no centro. Ele abre todos os dias. Na quinta-feira, tem um prato especial para quem gosta de dobradinha. Aos domingos, aquele franguinho caipira, com leitoa, peixe assado e uma diversidade de comidas muito gostosas e mineiras. E não podia faltar aquelas sobremesas feitas pelo pessoal do restaurante. Um delicioso pudim de leite e um doce de abóbora com coco, que é dos deuses. Eles também têm marmitas, para quem não quer comer no local, pode levar. Então, vindo a Ibrasópolis, não deixe de vir se deliciar com as comidas do restaurante Lúcius, bem no centro da cidade, em frente à Igreja Matriz. Vamos falar um pouquinho de saúde. Estou na Aurora Produtos Naturais e vou conversar com esse simpático casal de irmãos, Gabriel e Gabriela. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer. Prazer é meu. Gabriela, me fala uma coisa. Aqui é uma caixinha de surpresas. Eu mesma já tive receitas de tantos chás e eu não sabia onde encontrar aquele determinado produto. Como que vocês resolvem esse problema que as pessoas chegam aqui na dúvida? A gente vai atrás. Se a gente não tem o que a pessoa procura, a gente anota o telefone. Eu vou procurar mês que vem. A gente busca aqui. Aqui, realmente, a ideia é a pessoa encontrar um pouquinho de cada coisa. E aquele suporte que você falou, que dá pras pessoas que vêm aqui em busca? Isso, aqui a gente prioriza por entender o que tá acontecendo, né? Não é só vender o produto. O cliente chega, ai, eu tô sentindo uma dor nas costas e tal. Olha, eu tenho uma erva que vai ajudar. Tem uma pomadinha. Outro cliente, putz, eu tô com uma prisão de ventre. Há dias que eu não consigo ir no banheiro. Peraí, mas vamos entender. Como que é a sua alimentação? Quais são os seus hábitos? Pra gente poder indicar o melhor produto pra situação. Gabriela, me fala uma coisa. Muitas vezes as pessoas vão nas farmácias procurar medicamento. As ervas, esses produtos, têm um resultado melhor? Olha, a gente não pode dizer que é melhor, mas consegue resultados iguais. Pelo menos natural é, né? Natural é. E a gente sabe também que os produtos naturais, eles exigem um pouco mais de frequência. Tempo, de paciência. Exatamente. Então é isso. Não posso dizer que são melhores, mas são naturais. Já é uma vantagem, né? E resolvem, né? Resolve, resolve. A gente tem muito feedback de clientes falando, olha, aquele chazinho foi a mesma coisa que tirar com a mão. Não tava com uma enxaqueca. Você receitou ali um chazinho de erva doce que seja e já resolveu. E às vezes a pessoa iria, né, entrar numa medicação ali e ficar 5, 7 dias tomando um comprimido que... E vai viciar, né? Sim. E agora, me fala uma coisa, Gabriela. Vocês têm produtos pra, por exemplo, não que vai tratar, mas vai ajudar uma pessoa com esquizofrenia, uma pessoa que não consegue dormir, uma pessoa agitada, uma pessoa depressiva? Sim, nós abrimos a loja em meio à pandemia, né? Então, realmente, a grande parte da nossa procura são pra situações, questões emocionais, estresse, ansiedade, cansaço físico e mental. E então a gente tem cada vez mais buscado produtos que atendam isso. E não somente ervas, como mesmo grãos, castanhas, que tem comprovação científica que ajuda. Lentilha, por exemplo, é um antidepressivo. O cacau, né? Não o chocolate em cima, mas o cacau, ele é um antidepressivo natural. E agora a gente começou recentemente também a trabalhar com óleos essenciais. Óleos essenciais comprovados cientificamente que ajudam muitas questões de ansiedade, estresse. Então, a gente tem bastante coisa assim. Vamos conhecer um pouquinho da pousada Vidinha Bela. Eu estou aqui com a Maria Isabel, mais conhecida como Bel na cidade. Como é viver, como você disse, que isso aqui é um presente do Papai do Céu, como é viver aqui nesse paraíso? Então, a minha história aqui um pouquinho, que é desde a minha infância, que eu respiro esse ar aqui da fazenda. E então veio toda essa... a minha mãe, há 40 anos atrás, né? Idealizou. Ela falou assim, esse lugar é tão bonito, não pode ficar só para nós. A gente tem que abrir as portas. E ela teve essa ideia do Hotel Fazenda. Então, eu posso dizer com certeza, se houver uma pesquisa, que a minha mãe foi a idealizadora, a precursora do Hotel Fazenda. E então, meu pai ficou com a parte do café da fazenda e a minha mãe com a parte de receber os hóspedes. E assim veio, depois veio de mãe para filha, né? Então, hoje, ela deu o nome aqui na fazenda, de Fazenda Vale do Girassol. E porque o meu pai, ele chama Elianto, que é o nome científico de girassol. E a pousada fica dentro dessa fazenda familiar. E é a pousada Vidinha Bela. E para quem não sabe, o Vidinha não é uma, assim, Vidinha Bela. A minha avó é a dona Vidinha. É porque dá a impressão que é uma vida bela, né? Uma vida bela. E a gente ama a avó Vidinha. Então, eu fiz uma homenagem aqui. Tudo que tem de nome é homenagem a pessoas. E eu dei essa homenagem à minha avó Vidinha. E ela era muito bela. Então, a pousada Vidinha Bela. Bel, quantos chalés vocês têm aqui na pousada? Então, aqui na pousada nós temos atualmente 12 chalés. E uns, assim, para o casal, outro para até a capacidade de quatro pessoas. Então, dá, assim, para famílias com os filhos. E, assim, você já inaugurou o tão esperado restaurante. Sim, o restaurante. Durante a pandemia, a gente fez algumas obras para a gente. A gente gosta muito de trabalhar. Então, a gente não podia ficar parado, né? Então, a gente fez muitas obras e o restaurante foi um deles. E ele ficou pronto agora. E está lindo o restaurante. E... Só que, por enquanto, a gente está atendendo só aos hóspedes. E vocês em casa que estão vendo, estão procurando um lugar de muita paz para descansar, trazer suas crianças ou ler um livro, ter o contato direto com a natureza e ver os pássaros de perto. O local ideal é aqui na cidade de Brasópolis, Vidinha Bela. Já deu para vocês perceberem que Brasópolis não faltam locais bonitos. Estamos em mais um, no sítio Seu Bento. E eu vou conversar com os proprietários Angélica e o Sr. Valtair para conhecermos um pouco do funcionamento deles. Eu gostaria que vocês apresentassem esse lugar espetacular para quem está nos assistindo. Nós estamos no sítio Seu Bento, no bairro Teodórios, na zona rural de Brasópolis. Angélica, aqui funciona um restaurante. Que, aliás, uma coisa que me chamou a atenção e deve chamar de todo mundo que vem aqui. A decoração é muito bonita e é bem diferente. É uma decoração simples, né? E a gente quer, assim, acolher as pessoas. Então, a pessoa vem e se sente, assim, acolhidas, amadas aqui dentro. A decoração também é sempre agradável, né? Hoje, em especial, é uma decoração especial. Mas nós temos a decoração do dia a dia, né? Que acompanha o nosso ambiente, acompanha o estilo aqui, que é um estilo bem, assim, voltado para o interior, cultura nossa, de mira, né? Então, a gente procura preservar isso aí. A gente tem aqui um cardápio fixo, certo? Dentro da nossa identidade aqui, da cultura, da região. O prato nosso principal aqui é o torresmo de rolo. Ele é um prato que acompanha, além do torresmo, acompanha unidades de pastelzinho de milho, ou a pessoa faz a opção, ou bolinho de mandioca, que é feito aqui na região mesmo, que é recheado com queijo, ou coxinha, que é de frango também, que é feita aqui. Uma coxinha super crocante. E não para por aí, pessoal. E para acompanhar o torresmo de rolo, tem o chope geladíssimo. Exatamente. Nós temos o chope aqui, a gente trabalha com chope artesanal, certo? Chope Seu Bento. E a gente tem aqui as opções. Não é todo fim de semana que tenha todas as opções, mas a gente vai intercalando. Geralmente tem quatro a cinco opções de chope no final de semana. A gente tem o Pilsen, um Pilsen especial que tem um toque cítrico, de limão siciliano. Temos um Session IPA. Temos um IPA. Temos um Stout Imperial. Uma Red Ale. E temos o Ad Trill. E isso, como eu falei, não são todos os finais de semana, que nós temos todas. A gente vai intercalando à medida que vai produzindo, certo? E a noite aqui em Brasópolis tem um excelente local para você vir com a sua família, os seus amigos, que é a coxinharia Mistura Fina. Eu estou com o Giovanni, que é o proprietário. E nós vamos conhecer um pouquinho mais deste local que tem uma comida nota 10, não é isso, Giovanni? Isso mesmo. Nossa. E a gente tem a coxinha aberta, que é uma criação nossa. Que é uma novidade. Novidade, criação nossa. Já tem oito anos que a gente tem de ir da casa. E também fazemos pastéis. Temos 80 sabores de coxinha, salgada e doces. Temos 45 sabores de pastéis. Massa do meu sugo, da Pastelaria Mistura Fina. Uma massa já consagrada na cidade. Massa que tem 26 anos já de tradição. Muita gente já conhece, já aqui em Brasópolis. Muita gente de fora conhece. A gente também temos o X-Pastel, que é um lanche, em vez de ser o pão, temos o formato de pastel. Massa de pastel. Massa de pastel, isso. Servimos lasanha. À noite, todas as quintas, servimos a lasanha. Temos música ao vivo, música tradicional, música popular brasileira. Música raiz. Música raiz tem tanto, mas muito rock and roll, muito som, música popular brasileira. Mas agora eu quero que você fale um pouquinho mais, Giovanni, das coxinhas, que elas são abertas. Isso. Esse é o diferencial. E tem mais, tem vários sabores de coxinhas doces. É a coxinha aberta? Isso, foi uma criação nossa. No começo, quando a gente abriu, a gente estava querendo procurar uma coisa diferente. Tive umas ideias, muitas deu errado, outras deu certo. Aí chegamos no ponto da coxinha aberta, que ficou uma massa crocante, saborosa. O pessoal gosta, o pessoal acha diferente. O pessoal de fora, quando vem, turista vem e fala, nossa, isso aí eu nunca vi na minha cidade, que graças a Deus é uma criação nossa. Tem também a coxinha doce de chocolate com cereja, Romeu e Julieta, tem banana com canela. E açúcar. Quantas coxinhas doces você tem? A gente, no momento, hoje a gente tem 14 sabores de coxinha doce. E o restante, todas de coxinhas salgadas. A coxinha doce é o carro-chefe da casa também. Quantos sabores de pastéis você tem? 45 de pastel. Pessoal, é um ambiente muito gostoso, aconchegante, tem espaços para a criança, para os papais querem comer uma lasanha ou qualquer outro lanche. As crianças vão se deliciar com as coxinhas abertas, tanto salgadas quanto as doces, não é isso? Com certeza. Faz o convite agora para o nosso telespectador. Esperamos todos vocês aqui na Coxinharia Mistura Fina. Ficamos próximo ao Banco do Brasil, na rua Tenente Francisco Dias, número 280. Chegada na cidade, é só perguntar que você encontra a coxinha da Mistura Fina. Giovanni, é só aqui que você atende ou você trabalha sob encomenda? Sob em comenda também. Salgados para festa, temos eventos, temos um mini pastel, temos a coxinha de festa. Coxinha aberta também para as festas? Coxinha para festa nem tanto, é mais para consumo no local mesmo. Mas é uma coisa a se pensar. Então, você está procurando, está fazendo a sua festa, o seu evento, está procurando, olha aqui, coxinharia mistura fina. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL